Música Aqui Rede Criativa de Comunicação Fazenda Graciosa, cidade de Mutuí Pius Compadre, marcando presença Na Cavalgada da Primavera Qual o prazer vencer conosco? 4 anos de banda DVD deve estar pintando, enfim Sucesso total É um prazer nosso estar aqui na Cavalgada da Primavera São quase 4 anos, né? 3 e alguma coisa E nós estamos aí agora Já prevendo o nosso primeiro DVD E aí, né? Fechando o ano Com chave de ouro aqui, nessa fazenda Maravilhosa A expectativa para esse grande show? A expectativa melhor possível, né? Uma arena tão bonita como essa Uma estrutura maravilhosa Só falta agora a gente fazer o nosso DVD de casa aqui Deve pintar onde o DVD? O DVD é provavelmente lá na nossa terra, Santo Antônio Jesus Inclusive vocês aí são convidados Com certeza, para cobrir aqui essa festa E será um prazer imenso aí compartilhar com todos O espaço já definido? Não, não estamos em estudo ainda Inclusive repertório e tudo A gente está parando agora Esse é o show que a gente encerra A gente está parando Para realmente rever toda Toda essa parte de estrutura de DVD Ao longo desses quase 4 anos Naturalmente alguns sucessos Deve pintar alguma regravação? Não, digo regravação Não de vocês De outros cantores? De outras bandas? Não, em vista não Apesar de que a gente faz muita regravação Regravação não A gente toca muito nos shows As músicas de grandes artistas Assim Mas a gente acabou de gravar Um CD inédito 12 músicas Não sei se vocês sabem O nome do CD é No Balanço Desse Shot Só Encontrei Salvador A música é estourada em Salvador E a gente pretende trabalhar exatamente O nosso repertório A pegada é o pé de serra É o forró universitário Muda alguma coisa ou não? Não, o forró universitário É o forró universitário Que lembra muito o shot O shot que lembra a reggae É uma coisa muito universal A gente consegue ajustar a raiz do forró pé de serra De Gonzagão Com todo esse forró universitário atual Para reunir todo mundo O público mais jovem O público mais idoso Enfim, dá para agradar gregos e troianos A gente vem conseguindo A gente tem um público mais Dito assim, coroa, né? Que não é coroa Porque a juventude está no coração E a gente é muito feliz Porque a gente consegue agradar até as crianças É muito legal Forte abraço A disposição Sempre que julgar necessário Rede Criativa de Comunicação Rede Criativa Um prazerimento Com paz e com vocês sempre Valeu!